A Prefeitura de Macapá iniciou a programação da Semana do Meio Ambiente no Bioparque da Amazônia, uma ação que busca conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da natureza. Dentro das atividades, estão caminhadas pela trilha, palestras, bicicletada e amostras de animais, entre outros momentos que garantem ao visitante experiências únicas. É importante que o bioparque se envolva na Semana do Meio Ambiente. É um órgão hoje, dentro do Estado e principalmente aqui em Macapá, que tem essa função de zelar, de preservar pela natureza, pelos animais, mas antes de tudo é dar exemplo, é ensinar, é mostrar hoje quanto é importante hoje nós cuidarmos do meio ambiente. A programação é especial da Semana do Meio Ambiente. Mas todos os dias, durante o ano inteiro, é possível contemplar a natureza aqui no bioparque. A professora e os alunos da Escola Carmelita do Carmo sabem bem que o bioparque está de portas abertas para aventuras e conhecimento, de caminhadas ao rapel. Dá para fazer um bom passeio por aqui. Há uma semana nós viemos aqui pela escola fazer uma atividade por conta de uma eletiva, que eu faço parte, que chama-se Jeito Tucujú, Sonhos, Sabores e Saberes. E a escola que eu trabalho, que é a Carmelita do Carmo, é uma escola integral, e aí nós temos tutorandos. E aí eu trouxe cinco estudantes, né, que eu sou tutora, para que a gente pudesse vir hoje como passeio. A gente veio primeiro numa visita guiada e hoje como passeio. Você sempre vem por aqui pelo bioparque? Já vim, é a terceira vez que eu venho por aqui. E sempre gosta, então, de vir. O que você prefere fazer quando vem por aqui? Eu gosto mais de ter o contato com a natureza. A gente fica o ar livre, é muito bom, porque a cidade não tem muita mata para a gente ter um contato assim. E com os animais também é muito bom poder admirar a natureza, essa vista que a gente tem daqui do mirante. E você encarou o rapel? Sim, foi. Deu só um frisinho na barriga na hora, no início, mas depois foi tranquilo. Eu descobri que eu não tenho tanto medo de, assim, de altura. Todos foram de rapel. Alguns irão repetir a experiência, mas outros... Como é que foi a emoção lá? Nervosa, muito nervosa. Fiquei... Quase chorei lá em cima, na verdade. Mas foi de olho aberto teu para curtir o passeio? Um pouquinho. Fiquei tão nervosa que eu estava. Foi a primeira vez? Uhum. Pretende ir de novo? Não. Tudo bem. No rapel, de novo, ela não tem planos de ir. Mas certeza que visitar o Bioparque está na sua agenda sempre. O importante é o espaço continuar sendo um local de muito amor pela proteção do meio ambiente. Teremos a exposição de animais empalhados, teremos palestra sobre as abelhas. Então, todo esse trabalho que a gente vai fazer e buscando realmente fazer com que essas ações passem e transformem as pessoas, que elas também nos ajudarem a mostrar o quanto é importante. E o Bioparque hoje é um modelo de preservação, um modelo que é interestadual, é interestadual, é internacional, porque ontem mesmo tivemos pessoas de fora daqui e ficam maravilhadas com o que a gente apresenta, o que é o Bioparque para nós e para quem veio de fora.